Hoje estou aqui para falar com vocês sobre algo mais sério, sobre algo que vocês certamente já viram. Hoje estamos aqui para falar sobre racismo, desigualdade social, o porquê do mundo estar no uproar, o porquê das pessoas terem marchado para as ruas, o porquê das pessoas estarem a fazer uma cacofonia online e o porquê disso ser tão necessário. George Floyd foi assassinado. Ele teve um polícia a pressionar-lhe o pescoço com o joelho durante 9 minutos, 3 dos quais eu já estava inconsciente. Por esta altura muitos de vocês devem ter visto a chocante, chocante filmagem. Se não o fizeram, eu sinceramente recomendo fazerem, é a pior coisa que vocês podem ver no vosso dia. Ver uma pessoa a ser assassinada em câmara e ninguém fazer nada por isso, porque o que é que eles podem fazer? Conta a polícia que está a fazer. George Floyd não foi o primeiro, foi um de tantos muitos que nós, alguns, ouvimos falar. Isto é só extraordinário por si, só porque nós, mundo, pessoas, ouvimos time and time again que estas coisas aconteciam, ouvimos desigualdade, ouvimos de racismo, ouvimos destes crimes cometidos contra pessoas de cor e nós sempre assinámos com a cabeça, sim, sim, mas nunca, nunca, nunca realmente entendemos a gravidade da situação. Até alguém nos trazer a Vivi a cores um assassinato em câmara, que demonstra uma crueldade, uma desigualdade, um racismo e um ódio tão grande e tão perigoso. Estes últimos dias, para mim, têm sido dias de muita reflexão, de muito olhar para dentro, de ouvir as vozes das pessoas que sofreram estas desigualdades a vida toda e a tentar com isso perceber os meus próprios erros. Eu estava no dia a ver um live em que esta rapariga estava a partilhar a história dela que quando foi ter o filho dela ao hospital, lhe deram meia de dose de epidural, porque ela era forte e conseguia superar aquilo. I won't begin to tell y'all how scared I was, and I'm going to share an experience. When I had my daughter, you know, I ended up getting an epidural, and it was so crazy that one of the nurses who happens to be Black told me, when the anesthesiologist walked out of the room, that he gave me a lower dose than what they typically give, yeah, because I can take pain. So they gave me a lower dose than what they typically give, and she already knew what was happening. So she told me that when the shifts changed, I think at seven o'clock at night, if I needed more medication to get them to contact the anesthesiologist on call. So the whole situation with health care, and especially Black women dying at higher rates when it comes to giving birth, that's a reality for a lot of us, because I won't begin to tell y'all how scared I was even giving birth to my child. Outra, no Twitter, autores têm ido para o Twitter mostrar o quanto é que eles receberam para escrever os livros que escreveram, por parte das editoras, e a pedir a autores brancos para fazer eu mesma, para ver uma comparação. As diferenças são altamente chocantes, vezes os números variam ao dígito, e não é um caso singular. Também estava a ver um outro vídeo em que tínhamos estes polícias a confrontar e a querer prender este homem negro. O homem negro era FBI, portanto eles algemaram-no, continuaram a dizer que o iam levar para a prisão porque eles podiam. Quando ele disse check my pocket, eles viram o ID dele. Para além de demonstrar um preconceito puro, também mostra o modo como uma polícia pode abusar do seu poder. E esse é todo o problema. São apenas três isentos de muitas e muitas histórias que eu tenho ouvido e que me têm chocado. Agora, estas histórias não são novidade, as pessoas de cor têm estado a gritar que estão a sofrer, que estão a morrer. Estas histórias sempre existiram, estas histórias sempre foram partilhadas. A diferença agora é que o mundo está a ouvir. Eu estou super envergonhada de mim mesma, eu estou super zangada comigo mesma porque eu sempre fui aquela pessoa que, ah, diversidade sim, eu apoio diversidade, eu apoio vozes on voices, celebrar o próximo, whatever, todos somos válidos. Mas as minhas palavras não correspondem às minhas ações. O famoso somos todos válidos não se aplica quando na verdade é que não somos todos válidos. Estar a dizer que somos todos válidos, que all lives matter é verdade, mas se nós formos pôr all lives matter quando umas delas estão aqui, nada vai mudar. Racismo e desigualdade não é apenas, tipo, chamar nomes aos outros ou discriminar ativamente contra os outros. Racismo e desigualdade é uma coisa que está encorinhada na nossa sociedade, é uma coisa que vem de anos e anos de escravizar o povo negro. Eu estava assustada, envergonhada e com medo de falar sobre o assunto. E eu percebi que, tipo, eu não posso ter medo de falar sobre o assunto e o que eu estava a sentir comparado com o que as pessoas negras e de cor têm que viver todo o santo dia é que nós podemos estar inconfortáveis e fingir que não vemos e ninguém nos vai dizer nada, mas as pessoas de cor não podem fugir da cor da sua pele. Ou seja, todos estes problemas, todos estes estresses, todas estas injustiças estão com eles 24 horas por dia. Por isso, onde é que isto nos deixa? Para mim, a primeira coisa foi, tipo, admitir a minha ignorância, admitir o meu erro, deixar que eu já havia estes problemas com olhos de ver, o que não era verdade. Daí, o que é que eu fiz? Daí eu parti para ouvir. É o que eu tenho tido a fazer maioritariamente, ouvir, 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 ouvir. Ouvir as suas histórias, não só as recentes, mas de toda uma vida. Ouvir a sua raiva, a sua revolta. Foi preciso um homem morrer em câmara para nós estarmos dispostos a ouvir estes problemas e agir contra os mesmos. Um pensamento que eu tive ainda agora e que eu achei, tipo, extraordinário. É que eu sempre fui aquela pessoa que diz e sinto mesmo que o mundo que nós vivemos é horrível. Há tanta coisa errada, há tanto prejudício, tanta dor, tanta coisa feia. Eu gosto muito de dizer isso. Eu gosto de dar fogo, este mundo é horrível, mas eu nunca tinha parado para pensar que eu também não estou a fazer nada para melhorar. E aí é que está o problema. Nós gostamos de falar e falar e falar. Isto é horrível, isto é desgraçado e nanã. E, no entanto, eu não estou a fazer nada para o melhorar. Como? Como é que eu me atrevo a querer que o mundo seja melhor se eu não me deixo em uma palha para o fazer melhor? Como é que eu estou à espera que venha uma solução mágica se eu não me adapto para incluir na minha vida as mudanças que eu quero ver no mundo? Por isso, sim, esta semana, muito, muito ouvir e muito perceber muita coisa. Eu percebi que, por toda a diversidade que eu gosto de dizer que apoio, é tudo uma bullshit. É tudo uma hipocrisia. É tudo uma mentira. Eu fui ver a minha caixa de subscrições no YouTube. Se eu tiver dois booktubers negros, é dizer muito. Eu fui ver o Instagram sem bullshit. E isto é parte do problema. Não é que estas pessoas não estejam para ir. Elas estão aí, mas nós não queremos saber. Estes últimos dias têm sido um mundo descoberta. E vocês sabem como é que as redes sociais funcionam? Se vocês não procurarem ativamente conteúdo fora do vosso limite, o outro YouTube não vos vai mostrar nada. Com todos os vídeos que eu tenho visto, com todas as novas vozes que eu tenho adicionado à minha vida, houve uma drástica, drástica mudança. Agora, sim, as recomendações são um leque refrescante de possibilidades e eu nem acredito que eu não tinha visto isso antes. Mais chegando para mim, mas nada surpreendente, porque nós vemos o mundo com os nossos olhos de pessoa branca e nós não percebemos quando há falta de diversidade à nossa volta, porque para nós, nós somos a default. Como sempre na vida, sempre que eu me sinto frustrada, assustada, um peixinho fora d'água, eu vir-me para os livros. E nesta altura, os livros têm brancos. Para além de estar a aprender imenso, para além de estar a ouvir imenso nestes últimos dias, eu também tenho andado a acrescentar imenso, 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 imenso à minha TBR. Tem sido uma descoberta fantástica, livros que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sinto-me refrescada a ir ao BookTube, porque estou a ver conteúdo e recomendações que eu nunca ouvi antes. Para além de ouvir as vozes, informar da história, quero ler diversificadamente, quero ler autores negros. Vocês não são a favor de sofrimento, vocês não são a favor termos, tipo, pessoas a morrer à esquerda e à direita por nada, porque é isso que está a acontecer. Agora falta fazer a conexão de que as vossas vozes importam para ajudar a combater estes mesmos problemas. E é aqui que entra toda a revolta que tem havido online e a exigência que tem sido feita para que as pessoas falem sobre isto. É porque se nós não falarmos sobre isto, o problema continua a ficar debaixo do tapete. Se nós não falarmos sobre isto abertamente, se nós não admitirmos os erros e a ignorância, se nós não andarmos a tercer o nosso conforto, nós estamos a permitir que isto continue a acontecer. Nós estamos a permitir que pessoas vivem em medo, nós estamos a permitir que... Eu acho que se chegaram a esta parte do meu vídeo, se ainda estão a ouvir e se acham que não conseguem conectar com o que está a acontecer ou se não estão mesmo a entender o problema, vocês precisam de mais informação. Estes últimos dias eu tenho estado a ler Just Mercy do Bryan Stevenson. Este livro é um glamour, é a história do advogado a defender vários prisioneiros que foram sentenciados à pena de morte. O racismo e a discriminação é tão vemente, é tão florescente nesta narrativa real, que é o repelante. Para não falarmos do sistema de justiça que tem tantos, mas tantos defeitos e para não falarmos da realidade que é a quantidade de pessoas que nós temos em prisões hoje em dia, este também é outro abordagem que é tratado neste livro que eu nunca tinha considerado, por isso sempre a aprender, não é? Se eu, a vossa voz, importa o que vocês fazem, importa. Importa que vocês comprem livros de autores de cor, importa que vocês falem sobre estes livros, importa que vocês falem sobre estes issues, importa que vocês vejam racismo à vossa frente e digam, olha aí para o while, não foste tu e não fui eu que trouxemos esta opressão diretamente, mas somos tu e eu que ainda permitimos que esta opressão ocorra nos dias de hoje, com todas as pequenas coisas e o nosso maneiro de ser. Resta-me dizer que eu entendo que é desconfortável falar disto e admitir estas coisas, criar disrupções ao nosso estilo de vida, nós não nos queremos ter que preocupar, sofrer e sair do nosso caminho para ajudar e isso não é simplesmente horrível. Isso é simplesmente horrível. E eu não estou a criticar porque eu estou no mesmo lugar. Ter que fazer o trabalho é trabalhoso. Ter que fazer o trabalho exige de nós. Ter que fazer o trabalho pode ser e vai ser exaustivo, ter que fazer o trabalho vai ser uma luta constante e nunca vai terminar. As nossas exitudes e a maneira como nós agimos daqui para a frente podem começar a trazer mudança. Esse desconforto é o início da vossa jornada. Deixem que esse desconforto vos leve a irem ver e ouvir as vozes das pessoas de cor. Deixem que esse desconforto vos propel a investirem em vocês mesmos. Deixem que esse desconforto vos ajude a melhorar este mundo horrível em que vivemos. Nós precisamos fazer melhor. Deixem que essa congöro das trom tinas de deco canalizando não pode ser útil. E, antes disso. Vêis.